Sabe aquela adrenalina extrema seguida por uma liberação de serotonina que sentimos ao derrotar um boss super difícil em um Souls-like? Sensação essa que ao meu ver nenhum outro gênero proporciona na mesma medida que um Souls. Isso vem da conquista de algo que antes parecia impossível para nós. E é sobre isso o assunto do vídeo de hoje, pois irei mencionar aqui o top 10 dos chefões mais difíceis já criados na série Souls, na minha humilde opinião é claro, que fazem a Malênia parecer um passeio no parque. Eu sou Igor, falo da Let Me Solo Games, nós também teremos mais dois chefes como menção honrosa por se tratarem de serem chefes difíceis, representarem o gênero muito bem, mas ainda assim ficam em um nível abaixo desses 10 principais. Então fica comigo no vídeo até o fim, pois hoje ele tá insano galera. Se você for novo aqui, te convido a se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo, tá? E seja bem-vindo a Let Me Solo Games. Inscritos maculados, metralhem nesse like, porque esse vídeo já deu muito trabalho para fazer, sem mais delongas galera. Vamos para o top 10, Malênios. Em nosso 12º lugar, com a menção honrosa, vai ficar com o Flame Lucker, de Demon's Souls, o chefe mais difícil do jogo, em minha opinião, é claro. O Flame Lucker é um enorme demônio de fogo mais rápido do que a maioria dos inimigos do jogo. Naturalmente, o Flame Lucker é imune à magia de fogo, tá? Ele é muito rápido e pula pela arena. Todos os seus ataques têm um elemento de fogo, então esteja preparado. Além de correr muito mais rápido que você, ele não irá deixar espaços nem brechas para você atacá-lo. E próximo de sua morte, fica ainda mais insano, frenético, com combos de ataques de curta e longa distância. Além de contar com o elemento fogo gerando dano por segundo no seu personagem. Galera, vai levar muito tempo até você aprender e várias mortes até você conseguir finalmente derrotá-lo. E ele pega aqui a nossa menção honrosa em 12º lugar. Em nosso 11º lugar, a última menção honrosa, inclusive, vai para Film Night, de Dark Souls 2, disponível apenas para quem tem acesso à DLC Crown of the Old Iron King. Film Night é tido por muitos como o boss mais difícil de Dark Souls 2. Estatísticas da própria From Software mostram ser nele que os jogadores mais morreram, pessoal. O personagem usa ataques que misturam golpes ágeis com outros de maior impacto de forma bastante aleatória. Algo que torna a tarefa de ler seus movimentos e se antecipar bastante exigente. E central para obter sucesso no combate. O que também complica as coisas na hora de encarar Film Night é a arena em que a luta ocorre, bastante compacta e propensa a colocar o jogador em posições difíceis de evadir golpes. O chefão também causa estresse pelo uso de magia negra e o fogo poderosas, os suficientes para superar escudos com mais de 100% de proteção contra magia de fogo. Film Night é cansativo, bastante desafiador e bastante irritante. Agora vamos para o desafio maior, o real top 10 dos bosses mais difíceis de Souls-like e que fizeram muitos controles estragarem. Em décimo lugar vai para a Malenia de Elden Ring. E sim galera, vocês provavelmente pensaram que se a Malenia, tido por muitos jogadores, um dos chefes mais difíceis da série Souls, está nessa colocação, quem serão os outros chefes? Fique calmo e me acompanhe nessa jornada, Calabresa. Malenia fica com essa posição por ser, em minha opinião, o chefe mais difícil de Elden Ring, trazendo todas as mecânicas que a From Software colocou em seu jogo em um único personagem. Ela é rápida, tem ataques frenéticos, para não deixar você utilizar o pote de cura, ela consegue prever seus movimentos, tem um alcance enorme e para piorar, na sua segunda fase ela voa, e utiliza a podridão escalate gerando dano por segundo e dano explosivo, além de se manter louca de TPM sem parar de te irritar. Realmente um chefe muito difícil que te custará boas horas para aprender a vencê-la. Mas pega esse lugar por existirem mecânicas no Elden Ring que facilitam a luta, uma delas é a possibilidade de usar a Lágrima Imitadora, e a outra as Cinzas de Guerras que facilitam muito a luta, tá? Além de contar com magias e estilos de combate à distância que também colaboram em deixar a luta um pouco mais fácil. Não que ela seja fácil, pois senão ela não estaria aqui no nosso Top 10. E agora vamos ver os outros bosses que colocam ela no chinelo. O nosso nono lugar vai para a dupla mais cabulosa de Dark Souls 1, eu estou falando de Ornstein e Smaug. Bastante emblemática, essa disputa envolve dois chefes em simultâneo, Ornstein e Smaug, e exige reflexos e coordenação do jogador para dominar o campo de batalha. Conseguir fugir de seus ataques, que diferem entre si, é a chave para o sucesso aqui. O que torna esse confronto especialmente desafiador é que eliminar um dos chefes é, na verdade, menos de meio caminho andado. Assim que Ornstein ou Smaug morrem, o inimigo restante absorve os poderes do boss vencido, se tornando uma versão mais poderosa de si mesmo. Não preciso nem explicar como é difícil derrotar um deles, imagina dois, galera. Com o Banatax sem parar e te deixando sem fôlego, sem estamina e sem saber o que fazer, essa dupla dá muito trabalho, além de que após derrotar um deles, o outro vivo absorve eixo que por sua vez regenera todo o seu HP e fica mais forte que o Chuck Norris comendo o espinafre do Popeye. Não é uma tarefa nada fácil derrotar eles e você vai morrer inúmeras vezes até conseguir derrotar um e depois na segunda fase até conseguir derrotar outro, tá? Pegando assim nosso nono lugar. Os dois últimos bosses da DLC de Ashes of Ariandel de Dark Souls 3, estou falando de Sister Fridge e o seu pai ficando em oitavo lugar, constrói uma batalha bem difícil. Disposta em três fases, a luta exige jogo de cintura para se adaptar às realidades de cada etapa. Na primeira, irmã Fridge se move com menor desenvoltura e telegrafa seus movimentos com clareza. Ao eliminar completamente a barra de energia, a segunda etapa tem início. A energia volta 100% e o pai Ariandel entra em cenas. Irmã Fridge e o pai Ariandel são tão duros que o jogador pode até requisitar a ajuda de Slave Knight Gael se tiver eliminado o boss opcional descrito anteriormente. O grande problema é mesmo a terceira fase. Depois de uma segunda barra de energia completamente regenerada, em que Black Flame Fridge envolve o jogador em ataques e movimentos muito rápidos, difíceis de antecipar. O combate aqui é de grande nível de atrito e o jogador terá que inevitavelmente enfrentar para vencer, o que recomenda uma boa dose de força, vida e estamina. Esse chefão dispensa comentários. Três fases, uma das fases são dois inimigos que ambos causam dano em área, além de ter a mescla entre fogo e gelo e como se não fosse o suficiente, a Fridge coloca uma terceira fase com a Fridge utilizando chamas negras que vão te irritar e querer fazer desistir. Até você aprender um moveset das três fases, vai levar muitas horas, muito suor e muitos controles estragados, meu pobre gafanhoto. Chefe opcional encontrado em The Rangent City, Dark Eater Mid-Year, de Dark Souls 3, é um dragão que exige a adaptação do jogo no combate. Diferente de outros chefes do mesmo estilo, Dark Eater Mid-Year recompensa uma estratégia de luta com ataques mais diretos, o que por outro lado deixa o jogador severamente exposto ao fogo expelido pelo boss e também as suas patas. Esse contraste entre alto risco e alta recompensa dá o tom do confronto, que também envolve a necessidade de conhecer bem o terreno. Dark Eater se move rápido e tende a ocupar bem o cenário, exigindo ao jogador agilidade, reflexo e sincronismos perfeitos, além de contar com as chamas negras e muito dano. Podendo te matar em apenas um hit, ele mesmo sendo grande, é difícil de acertar por não parar de se mover durante o combate, deixando tudo um pouco mais apimentado e sendo um pesadelo para vários soulslaikistas, vamos dizer assim. Nesta etapa, as coisas começam a ficar mais intensas ainda, galera, pois quem pega nosso sexto lugar é o demônio do rancor de Sekiro, um boss secreto que é um dos bosses mais malditos que um jogo pode ter. Um boss gigante de fogo que tem vários ataques que podem te matar em apenas um hit. Além disso tudo, mesmo com seu tamanho, ele é extremamente rápido e sempre mantém a distância de você para te atacar de longe com seu braço pegando fogo. Sem contar, o boss ainda possui três vidas, ou seja, você precisa matar ele três vezes ou não irá avançar e nem ganhar. O demônio do rancor é um boss onde muitos jogadores têm dificuldade em Sekiro, alguns até desistem, tá? Senhor, desiste, senhor! Mas para aqueles que querem fazer 100% do jogo, ele é obrigatório. Tem algumas mecânicas que melhoram um pouco a luta, como o leque de proteção de fogo, por isso ele não pegou posições maiores, mas ainda assim é muito difícil. Eu lembro que passei horas e horas até conseguir passar de suas três fases. Esse chefão vai te estressar absurdamente e fará você pensar, por que eu estou fazendo isso? Galera, uma pequena pausa para saber se vocês estão curtindo o vídeo, tá? Se sim, lembrá-los de não esquecer de deixar o like e se inscrever no canal se você for novo aqui. Também temos o clube de membros, caso você valorize muito o que estamos fazendo aqui e quiser apoiar financeiramente para que possamos trazer ainda mais qualidade no conteúdo, a partir de R$3,00 você pode fazer isso através do clube de membros da Let Me Solo Games. Temos diversos benefícios para membros, como conteúdos exclusivos, aba de notícias só para membros, figurinhas personalizadas e além de que eu mencionarei pessoalmente os novos membros que entrarem nos próximos vídeos. Sem contar que vocês estarão apoiando diretamente nosso canal para que a gente continue a fazer o que estamos fazendo aqui. Pode ser incrível o que eu vou falar aqui, mas 80% das pessoas que assistem o nosso conteúdo diariamente não são inscritas no canal, galera. É isso mesmo, então chegou a sua hora. Você às vezes que se esqueceu de inscrever aqui, se inscreve na Let Me Solo e já deixa aquele like para fortalecer e para fazer a gente continuar a produzir esse conteúdo aqui, porque se não tivermos isso, a gente não consegue continuar, tá bom, galera? Então eu conto com vocês, maculados, já deixa o like e se inscreve se você for novo aí. Presente no pacote The Ringed City, Slave Knight Gael é tido por muitos como chefe final de toda a franquia da Axus, já que encerra a última DLC do jogo. Do tipo opcional, Slave Knight Gael é um grande desafio para os jogadores que decidirem encará-lo. A batalha é dividida em três fases e o comportamento desse boss é bastante agressivo, com combos rápidos e violentos. Na segunda fase do confronto, o chefão passa a usar uma besta para ataques à distância, além de fazer movimentos diferentes daqueles que o jogador memorizou na parte anterior da luta. Quem tirar 60% da vida de Slave Knight Gael entra na última fase de sua batalha, quando o monstro ganha a habilidade de cobrir o cenário com raios, teletransportes para qualquer lugar da arena, além de combos aéreos e até disparo de bombas teleguiadas ao encontro do jogador. Meu jovem gafanhoto, esse chefão é simplesmente uma besta enjaulada que a From Software prendia há anos de todas as sequências de seus jogos e resolveu soltá-la em uma DLC de Dark Souls 3. Ele foi feito para te punir e ensinar que seu personagem forte que você havia construído até então no jogo não é nada perante a ele. E você irá morrer demais e demais até conseguir e memorizar os golpes de Gael, além de que você nunca mais vai esquecer este nome. Nosso quarto lugar pode ser uma surpresa para muitos, pois temos um chefe nesta colocação não sendo da dona From Software, eu estou falando do títere anônimo de Lies of P. O que faz ele chegar aqui é que, semelhante a muitos desta lista, é um chefe opcional do game, porém aqui contra ele, você não pode usar o sistema de chamar um espectro para a batalha, que facilita demais o combate no jogo, motivo esse que outros bosses como Simon Menos e Laksasia de Lies of P não entram nesta lista. Mas contra Carlo, o títere anônimo do Gepetto, o negócio é muito diferente. Composto por duas fases, se você não decorar o moveset deste chefe, dificilmente irá avançar. Ele é muito rápido, tem muito dano, quase não sente seus ataques, e na sua segunda fase, pensa isso triplicado com mais dano em área e mais velocidade e ataques críticos, combinados de duas lâminas que fazem a nossa esquiva ir por água abaixo. Aqui, sem a ajuda de espectro, você vai ter que decorar todos os movimentos do chefe e ser muito bom em reflexo, além de que, você terá que sim decorar o parry semelhante ao Sekiro, pois você não vai passar desse chefe, se não doutrinar toda a luta e todo o moveset e acertar o parry na hora certa. Boss opcional de Dark Souls 3, The Nameless King, é um dos chefes que disputam o posto mais difícil da trilogia. O confronto é dividido em duas fases. Na primeira, o Nameless King surge sobre uma sep, em uma batalha que ilude à primeira vista. Você pensa, o boss não tem tanta vida assim na comparação com outros chefes, e dá uma falsa sensação de segurança quando os golpes do jogador tiram um bocado de vida. Entretanto, meu jovem gafanhoto, Nameless King, é rápido nos ataques e movimentos que, geralmente fazem com que ele se comporte como um dragão, inclusive cuspindo fogo no jogador. A rama principal é uma enorme lança, usada tanto na fase aérea do combate, como na segunda etapa em que ele desce da sep, quando o personagem está no chão. Após várias tentativas e morte em sua primeira fase em cima do dragão, ele surge sem a montaria, insano. Parece que a estamina dele não acaba, combinando golpes de curto e de longo alcance, ficando ainda mais louco no Jiraya. Depois da metade do seu life na segunda fase, meu amigo, esse chefe me fez soltar várias palavras de baixo calão. E quase quebrar um controle de Xbox. A melhor estratégia é memorização dos seus golpes e paciência, especialmente na segunda metade da luta. Ou seja, vai demorar muito até você conseguir. E não é à toa que ele pega a nossa medalha de bronze dos chefes mais difíceis já criados no universo Souls-like. Provando que a DLC First Hunters é onde reside a nata dos chefes de Bloodborne, com o chefe final da DLC e uma das coisas mais difíceis e tenebrosas em qualquer jogo, o Orphan de Coz. Além de contar com o visual asqueroso, a criatura é ágil e letal, pedindo o máximo de concentração do jogador para não morrer de bobeira. No entanto, as coisas complicam na segunda fase da luta, onde Coz simplesmente evoca raios, cospe vendendo para tudo quanto é lado e simplesmente não para quieto. Além de contar com um dano enorme, cada ataque dele pode quase te matar em apenas um hit. É extremamente rápido e frenético, dando a alusão de que sua estamina é infinita, ao contrário da nossa. Ele utiliza tudo da mecânica em Bloodborne e exige a maestria em dominar o level design do mapa e da criatura. Um chefão de arrepiar o cabelo e de ser memorável para sempre. A trilha sonora deixa tudo ainda mais tenebroso. Não é à toa que ele leva a nossa medalha de prata, é daquele chefe de suar a mão no controle e glorificar de pé ao abater. Por isso, meu jovem calabreso, se você derrotou ele, você está de parabéns. Nossa medalha de ouro fica com nada mais, nada menos que Isshin Ashina Sandsword de Sekiro. Além da luta contra Sandsword Isshin Ashina, ser logo após o confronto contra Gnishiro Ashina Caminho de Tomoe. Ou seja, a gente está falando de quatro fases aqui, galera. Este último chefão tem as três barras de vida e uma postura consideravelmente forte. O comportamento deste inimigo tem um perfil bastante agressivo e o alcance da lança utilizada por ele beira o ridículo. Em alguns momentos, ele até utiliza uma arma de fogo, uma katana, além da lança. E não sendo o suficiente, na sua última fase, o chefão utiliza ataques combinados com essas armas e ataques de raio em área, que se você não for masoquista, irá desistir do jogo facilmente. Mobilidade e precaução são essenciais nessa luta, exigindo que você mantenha-se longe de Isshin por boa parte do tempo. Aproximando-se e golpeando-o apenas quando sabe que há espaço para isso. Um ataque pode ser suficiente para transformar sucesso em ruína. Um milésimo de segundo você pode morrer e um ataque a mais contra ele pode ser seu fim. Aqui a From Software disse assim, ou você decora tudo desse chefe ou nunca irá zerar Sekiro. Colocando ele em primeiríssimo lugar e se você derrotou todos esses chefes aqui dessa lista, meus parabéns. Não é uma tarefa para uma pessoa normal, apenas para loucos. E como eu sei que vocês são fãs de seus likes, todos nós aqui somos loucos. Que demais! Agora eu quero saber de vocês, concordo com minha lista ou não? E se não concordarem, deixe abaixo a lista de chefes de vocês, tá? E também sua experiência com cada um deles para conversarmos e entendermos a opinião de cada um. E algo muito importante, galera, se você gostou do vídeo, então não se esqueça de deixar o like. E se você for novo aqui, seja muito bem-vindo a Let Me Solo Games, se inscreva e ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo, tá? Te convido, inclusive, a assistir outros vídeos relacionados, no qual eu irei deixar o card e o link na descrição. E se você quiser ir ainda mais além, temos o Clube de Membros, apoiando financeiramente o nosso trabalho aqui a partir de R$3,00, galera. Mais barato que o Salgado, mais barato que um plano de Netflix, que muitas vezes nós pagamos R$40,00 e nem assistimos nada, você vai contribuir aqui com a melhoria do conteúdo produzido pela Let Me Solo, sem contar que eu aposto que muitos de vocês passam mais tempo assistindo o nosso conteúdo do que na própria Netflix. No mais, eu só tenho a agradecer a vocês, mandar um grande abraço a todos e dizer valeu, falou!